E ae, porra! O Brasil ganhou, a Alemanha perdeu, e eu já vou avisando que eu sou 100% Coreia. Então, sem enrolação, vamos falar de Copa. O México tomou um pau da Suécia e perdeu a primeira colocação do grupo, além de ter corrido o risco de ser eliminado. A partida foi 3 a 0 e teve direito até a gol contra de Edson Álvares. Os outros dois gols foram marcados por Augustinson e Grandquist. Mas os olhares dos mexicanos estavam em outro jogo, já que caso a outra partida terminasse com uma vitória da Alemanha, o México seria eliminado por conta do saldo de gols. O que não aconteceu, já que a minha Coreia é gigantesca e venceu a partida, mano! A Alemanha, que não se dá bem com o inverno russo, também não arrumou nada no verão. Principalmente porque o goleiro coreano pegou muito, mano! Os gols da partida só saíram nos acréscimos. Aos 47 minutos do segundo tempo, Kim Yang-won recebeu livre dentro da área e só teve o trabalho de mandar pro fundo da rede. O segundo gol saiu aos 50 minutos. Com Neuer no campo de ataque, a Coreia roubou a bola do goleiro e mandou um chutão pra frente. Son, ou melhor, Son Naldo, correu mais do que o Zain Bolt pra marcar o gol. Pois é, mano, não foi dessa vez que a Alemanha se deu bem na Rússia. Desde 1941 tentando e até hoje nada. Eu até sentiria a pena dessas pessoas chorando, mas depois do que vocês fizeram em 2014, eu quero mais é que a seleção alemã tome no meio do c***. Viva a Coreia e parabéns Bolivão por ter zicado os caras. Já aproveito pra mostrar a reação da torcida coreana nos dois gols. Na cidade do México, a frente do consulado sul-coreano foi tomada por torcedores mexicanos que foram agradecer a vitória da Coreia. Os caras pegaram o embaixador coreano e levaram ele nos ombros, mano. É, tem coisas que só o futebol pode proporcionar. E agora vamos pro que interessa. O Brasil ganhou da Sérvia e dessa vez foi uma vitória sem sofrimento, felizmente. Paulinho fez o primeiro após o espetacular lançamento de Felipe Coutinho e de cabeça, Thiago Silva fez o segundo após boa cobrança de escanteio de Neymar, que mandou na medida pro zagueiro mandar pro fundo do gol. 2 a 0 e Brasil classificado em primeiro do grupo. Então já anota aí na agenda, mano. Segunda-feira, 11 da manhã, Brasil e México. Voltando ao jogo, ainda tivemos um susto com o Marcelo que saiu logo no começo do jogo. Marcelo teve um espasmo na coluna e por isso teve que ser substituído. O jogador apareceu nas redes pra tranquilizar o torcedor, dizendo que não foi nada grave. A culpa desse espasmo teria sido do colchão do hotel. E o Fred se deu bem lá na Rússia, mano. Ele teve a honra de entregar a bola do jogo. Mas deixa que ele conta um pouco dessa emoção. Spoiler, ele chorou de novo. Ó quem vai entregar a bola do jogo. Tem noção? Eu vou entregar a bola do jogo, velho. Olha isso. Brasil do céu, o que foi isso, mano? O que foi isso? Puta, que pariu, velho. Sei que vocês estão de saco cheio de eu chorar aqui, de eu chorar nos vídeos, mas não dá, velho. Porra, mano. Eu choro ouvindo o hino de casa, imagina de dentro do campo, colocando a bola do jogo. O que é isso, velho? Estou muito feliz, muito, muito feliz. Pra terminar os jogos, Suíça e Costa Rica ficaram no 2x2 e os suíços saíram na frente do placar. O Aston fez o primeiro da Costa Rica no Mundial e empatou a partida. A Suíça saiu novamente na frente do placar, mas já nos acréscimos a Costa Rica teve um pênalti a seu favor e o goleiro suíço acabou fazendo gol contra, já que a bola bateu nas costas dele. Eu que não queria ter a sorte desse goleiro, mano. Caminhos definidos na maioria dos grupos e se a seleção brasileira quiser chegar na final, já sabe que o caminho não vai ser dos mais fáceis. Então é isso, mano. Se gostou do programa de hoje, não esquece de deixar seu like, beleza? E se perdeu o programa anterior, clica no vídeo que apareceu aqui do lado pra ficar por dentro das notícias. Auuuuu!